O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Que nós estamos passando por momentos bem turbulentos, seja na política nacional e também na política local. Em Brasília, se fala-se até impeachment de presidente. Aqui a Câmara Municipal votam a matéria, depois de volta atrás, parece que o prefeito Rogério Cabral tem uma base de sustentação que é de papel. Enfim, aqui na questão local a gente sabe que as eleições do próximo ano já estão influenciando demais. Tem muita gente já agindo de olho em 2 de outubro de 2016 que é a eleição local. O disse-me-disse nas ruas de possíveis candidaturas já é uma realidade, a gente não pode fugir disso. Aí de redes sociais, o que aparece de gente que você vê que está colocando postais e o interesse deles é se mostrar como possível candidato a vereador, tem alguns que saltam até os olhos. Eles não dizem que são candidatos, mas todos sabem. Enfim, pelo jeito nós vamos ter uma eleição daquelas cheias de candidatos a vereadores. E no meio disso tudo somos nós, eleitores. Em quem acreditar? O que disso é verdade e o que é mentira? Infelizmente tem muita gente mentindo descaradamente pelas ruas e muita gente infelizmente acredita. Então, aqui com o objetivo de a gente refletir um pouquinho esse momento conturbado da política nacional e local, principalmente, eu estou trazendo aqui no programa um dos mais experientes políticos de Burguense. Eu considero ele um dos mais argutos políticos, que consegue enxergar, tem a capacidade de enxergar muito bem a nossa política, tem uma visão política muito interessante. E é com ele que nós conversaremos esta noite sobre essa palai de gatos que está a nossa política. O palai de gato, quando eu falo, é em termos de confusão, não é em termos de pessoa, não. Senão vamos dizer que eu estou ofendendo as pessoas, não é nada disso. Mas antes vamos para aqueles recados iniciais. Eu começo falando dos aniversariantes. E hoje tem um ilustre aniversariante, que é o meu amigo, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Eduardo Valentim. Um abração para o Valentim pelo aniversário, que o nosso bom Deus ilumine os caminhos dele. Meu amigo e irmão Valentim, tudo de bom para você. Na próxima terça-feira, dia 22, será a vez do jornalista e engenheiro, atual funcionário pelo municipal, Nelson Alvarez, comemorar o seu aniversário. Um abração para o Nelson pelo aniversário. Também na terça-feira, será a vez do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Haroldo Gonçalves Pereira, também comemorar o seu aniversário. Um abração para o meu amigo Haroldo. Na próxima quarta, dia 23, será a vez da jornalista, Angela Pedretti, também comemorar o aniversário. Essa competente profissional, que também os caminhos dela sejam iluminados. E por fim, na quinta, dia 24, será a vez do ex-vereador, Rogério Barroso, comemorar o seu natalício também. Então manda um abração para todos os aniversariantes. Aí o Eduardo Valentim, Nelson Alvarez, Haroldo Gonçalves Pereira, Angela Pedretti e Rogério Barroso. Que os caminhos de todos vocês sejam de muita luz. E nós teremos na quarta-feira, dia 23, uma altiva senhora que estará comemorando 67 anos de muito brilho, de muita glória. Estou falando da nossa vilagem no samba, a nossa grande verde-branco. Então aí um abração para toda a família da vilagem. Por esses 67 anos, vocês aí, que são motivo de orgulho do povo friburguense, pelo belo trabalho que vocês sempre fazem. O Pantera está dizendo que tem feijoada domingo? É, lá na vilagem. Tem feijoada lá na vilagem domingo. Então o pessoal que quiser comemorar o aniversário da vilagem já antecipadamente na feijoada, domingo lá, provavelmente depois de meio-dia. Vamos falar de evento. O evento hoje só tem um registro. O Gilan Guilán, atuante jornalista, ele está sempre informando a gente aí sobre as atividades da nossa centenária das centenárias, a nossa Euterpo Friburguense. E neste sábado também em cima, mas ainda dá tempo, a partir das 17 horas, lá na sede da banda, na Avenida Euterpo Friburguense, haverá um chá da tarde com música ao vivo com a cantora Sônia Machada e serviço de bufê de Manoela Sepulcro, que é sempre uma marca de qualidade. Então o pessoal aí, amanhã à tarde, já tem um bom programa, junto à família Euterpo Friburguense. A intenção do evento, segundo o Gilan Guilán, é um resgate dessa realização dos eventos na sede de identidade, que no passado já aconteceram. Inclusive, o meu convidado, pelo que eu sei, já foi presidente da nossa centenária das centenárias. Conheço muito bem lá a nossa Euterpo Friburguense. E é uma boa oportunidade da família Euterpo Friburguense. Se congraçar, né? Então, amanhã, a partir das 17 horas, na sede da banda, pode chegar lá, o ingresso, o custo para participar é baratinho. E no sábado, dia 26, será mais uma edição do Projeto Banda na Praça, onde Euterpo se apresentará a partir das 15 horas e 30 minutos, ali perto do coreto da Praça Getúlio Vargas. Eu não sei por que ali. Não era mais prático participar na Demervó Barbosa Moreira? Tem lugar mais adequado? Não sei. Eu acho que era melhor na Praça Demervó Barbosa Moreira, mas parece que a prefeitura que está forçando a barra para ser lá embaixo. Não sei. Aí o pessoal da Euterpo pode dizer melhor para mim se é melhor lá perto do coreto ou na Demervó. E esse concerto dia 26 é o concerto da primavera, né? Que está chegando aí rapidamente no próximo dia 23. Enfim, é a nossa centenária das centenárias continuando a sua brilhante atuação. Vamos falar agora de utilidade pública. Eu falo sempre na APAE, vou construir hoje a APAE de amanhã. Agora não na obra física. É na continuidade da obra do serviço. Está na telinha aí os dados da APAE. Se você quiser ajudar a APAE, é importante ajudar a APAE para que ela continue ajudando Nova Friburgo. Número 2, meu resisto de sempre, é o da Polícia Militar, que é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 25234590. Está na telinha também. E o WhatsApp também, que é o 2299-2006-2020. Esses números são sempre bons tê-los à mão, na carteira, na gaveta, em casa, lá no porta-lubro do carro, porque é uma forma que nós temos de ajudar a polícia a fazer a nossa segurança. Falo também de um outro serviço, que eu peço ao padre para colocar na telinha, é o Reclamações com relação a problemas de iluminação pública. É o 25259125, esse telefone é da Prefeitura, que desde janeiro é responsável por fazer a manutenção da iluminação pública. E esse telefone, o 25259125, atende de segunda a sexta, das 8h às 17h. Passei a falar também, mais um serviço de utilidade pública, já na semana passada, peço para o padre colocar aí, deixa eu botar o álcool para ver se está direitinho lá, que é o telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, a nossa antiga Ultran. É o 25269262. Esse telefone é para quê? Se você encontrar alguém parado na porta da tua garagem, impedindo a sua entrada ou sua saída, ligue para lá. Uma viatura da Ultran irá até lá, e se o engraçadinho não tirar, vai rebocar o carro. Eu sei que funciona, que eu já tenho registrado, eu já tenho registro desse tipo de atendimento. Também serve, se o caminhada para de repente em cima da calçada, não deixa o pedestre passar, chama também que será rebocado. E além do infrator ser multado, é o 25269262, pode ligar a qualquer hora. Vamos falar agora dos nossos registros. O registro, primeiro, deixa eu parar, pedir o paro para botar no ar aí. Eu ainda não tive tempo de voltar lá, tirar novas fotos, que estão mais abandonadas do que essa aí. Eu estou falando, claro, pode passar nas fotos. Isso aí é a obra de igreja, perto da igreja de São Bento, ali na Avenida Campesina Friburguense. Obra parada já há vários meses, que começou há mais de um ano e meio e continua lá, essa coisa horrorosa. Verdadeiro descaso com dinheiro público. Essa obra tem uma particularidade, porque é uma participação da Prefeitura Municipal, para tirar para a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. Eu queria que o Prefeito Rogério Cabral, vou convidá-lo a qualquer hora ele virar aqui, e dissesse oficialmente por que a obra está parada, por parte da Prefeitura. E gostaria que o Governo do Estado também fizesse a mesma coisa, digamos, um documento, uma declaração do Governo do Estado. Claro que nós não temos contato com o Governo do Estado, mas nós temos um deputado estadual que tem a obrigação de buscar essa informação. Nós elegemos o Anderson Nogueira, a gente sabe que a função do deputado estadual é fiscalizar o Governo do Estado e votar as leis. E essa é uma fiscalização que eu gostaria que o Anderson Nogueira nos dissesse também. E foi eleito para isso. Apesar de parecer que ele está mais se preocupado em ser vereador, porque eu vejo ele atuando muito mais como vereador do que como deputado estadual aqui em Friburgo. E eu não entendi muito. O Anderson Nogueira começou tão bem na Assembleia, mas parece que agora quer voltar a ser vereador. Então, estou pedindo aí ao deputado Anderson Nogueira que exerça a função dele como deputado e tente me trazer uma posição oficial, porque da parte do Estado a salva está parada. Eu penso que o prefeito Rogério Cabral e o deputado Anderson Nogueira, os dois, têm a obrigação de nos dar essa informação. Está certo? E outra resiste que eu quero fazer. Eu não gosto de falar aqui de assuntos, de resistos, reclamações, que envolvem o governo federal. Claro, não vai adiantar nada. Eles estão lá em Brasília, não vão assistir o programa, não sabem que a gente existe. Então, eu gosto de falar de coisas locais que a gente sabe que, se o prefeito não está assistindo, alguém está assistindo, o deputado não está assistindo, alguém está assistindo. Mas, essa eu tenho que falar, porque eu me sinto como um cara de palhaço. É a história dos extintores, não é? Vocês sabem, no ano passado, disseram para a gente, o CONTRAN, que se nós não trocássemos os nossos extintores, classe BC por classe ABC, a partir de 1º de janeiro, nós seríamos multados, nosso carro seria rebocado e nós não conseguiríamos renovar a licença do veículo. Foi o que disseram para a gente, não foi? Bem, esse extintor ABC, esse extintor já existia, né? Esses carros mais novos, nós estávamos saindo de fábrica com ele. Mas vocês lembram o que aconteceu com essa exigência, né? Agora, tem que ser o ABC, porque o ABC é completo, apaga tudo quanto é fogo no carro. E nós fomos, então, comprar o extintor ABC. Eu sei que, antes dessa bendita decisão do CONTRAN, esse extintor custava em torno de 50 reais aí nas lojas. Bastou essa obrigação para ele primeiro sumir. E quando ele apareceu, até porque o CONTRAN foi prorrogando por várias vezes, né? A entrada em vigor dele, apareceu mais acima de 100 reais. Eu mesmo paguei 120, porque tinha que estar legal, senão eu podia ter meu carro rebocado, multado, bastava um abrito e dispara aí, e eu não estou... Quer dizer, eu sei que eles foram prorrogando, mas uma hora não ia prorrogar mais. Então, nós tivemos que comprar. Enfim, o governo brasileiro nos obrigou a comprar. O governo brasileiro, quando estou falando, o governo federal, né? Porque o CONTRAN é ligado ao governo federal. O governo federal obrigou a gente a comprar esse bendito extintor. Agora, onde vem a novidade? Não precisa mais. Agora não precisa mais. Depois que todo mundo foi para a rua comprar um extintor superfaturado, que só serviu para enguardar o bolso de muitos empresários que fabricam esse tipo de equipamento. Uma coisa não pode custar 50 reais num dia e cento e tantos. Teve gente aí, logo no início, quando eles começaram a aparecer, pagou até 170, 200 reais extintor aí com medo. Quer dizer, só serviu para enguardar o bolso de empresários que fabricam extintores e quem vende extintor também, né? Apesar que quem me vendeu disse que pagou caro. Acredito até que comecei a entrar caro realmente. E agora não precisa mais. Apesar que a decisão de agora é a mais sábia, né? Eu como engenheiro, a gente sabe que um extintor na mão de quem não sabe manuzela, não adianta nada. Eu sei manusear um extintor porque eu trabalhei em engenharia direto em chão de fábrica e nós tínhamos treinamento de engenharia de segurança. Para quem não sabe usar um extintor, e a grande maioria, mais de 90% não sabe, pegou fogo no teu carro, corre. Se você for pensar em empanhar aquele extintor debaixo do banco com aquela dificuldade, quando você viu, já pegou fogo em você. Então agora a decisão correta é essa mesmo. Não tem que exigir mesmo, não. A pessoa não está treinada. Mas, poxa vida, todo mundo já sabe, quem é da engenharia de segurança já sabe isso há muitos anos, mas a Europa sabe disso, os Estados Unidos sabem disso, que não precisa, e eles inventaram de existir da gente, não é? Foi igual aquela história, vocês lembram do estojo de primeiro socorro? Mesma coisa, inventaram, né? Não adiantava nada que o que vinha ali dentro não resolvia e ninguém sabe também fazer curativo. Enfim, sabe o que é isso? É a mania que esses burocratas têm de achar que nós temos cara de palhaço. Eu me sinto um palhaço com essa história do extintor. É assim que eu me sinto, um palhaço. Me fizeram de palhaço, me obrigaram a gastar 120 reais. Enfim, é assim. Lamentavelmente, é o que acontece muitas vezes com o nosso governante. Eles têm certeza que estão lidando com um bando de palhaços que somos nós, Zé. Bem, isso posto, vamos falar com esse experiente político, conhecedor profundo da nossa política. Como diz o outro frequentador desse programa, que é o professor Jorge Carvalho, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal. Boa noite, Jorge. Obrigado por você ter vindo. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. É uma honra estar de volta ao seu programa para debater Nova Friburgo, como é o título do programa. aqui sempre desde da fundação do programa. Você é um dos fundadores, é. E todas as vezes que você me convida, eu fico muito feliz em poder conversar com você e com a população friburguense. Padre, o nosso 259 de 2003 está funcionando hoje? Legal. Então, hoje você já sabe, o 259 de 2003. Na semana passada ele deu um probleminha, mas hoje você tem um telefone de sempre. Jorge, vamos começar para o Brasília, né? Eu sei que Brasília está longe, mas acaba respingando muito aqui, né? Que país é esse que a gente vive em que a presidente foi eleita há menos de um ano e hoje tem um índice de aprovação abaixo de 10%? Fala-se até impeachment dela, a nossa economia está em recessão, a inflação subindo, desemprego crescente. Dá para a gente imaginar esse país como será daqui a um ano ou é muita pretensão demais. É pretensão. Nós não temos como avaliar o que vai acontecer nem daqui a dois meses, porque essa questão da avaliação do governo ela é muito crítica, é uma situação muito crítica, porque, como você colocou, nós estamos há menos de um ano do segundo turno das eleições. E o que a presidente Dilma passou para o eleitor foi uma situação. O país não vai ter crise, a inflação está sob controle, nós não temos nenhum tipo de problema, a nossa salvação é o Pronatec, que era toda hora ela falava no Pronatec. E quando ela assume, o que nós estamos observando é que tudo aquilo era mentira. a grande maioria da situação que ela pregou e hoje está fazendo, totalmente o contrário, ela dizia que quem iria fazer era o adversário dela, o adversário principal, até ressuscitar a CPMF, já estão pensando. Eu acho que o PT tem um grande sonho, transformar-se em PSDB, porque tudo aquilo que o PSDB fez, inclusive o ministro da Fazenda, que é um representante do sistema bancário, ele é uma indicação do Bradesco, e quem ganha dinheiro nesse país são os banqueiros, e tem ali o seu representante, você observa que a única entidade que apoiou o retorno da CPMF foi a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. As demais entidades de classe criticaram. Então, você observa que o governo está, ele é o governo do PT, mas ele atua fazendo a política do PSDB, que foi criticada lá durante a campanha. Então, não dá para fazer previsão, até porque nós não sabemos o que vem mais da Operação Lava Jato. Nós não sabemos o que vai sair dali, porque o dinheiro usado na campanha política foram doações na conta do partido, mas há necessidade de saber de onde vieram esses recursos. Segundo os delatores, vieram de obras e de situações de superfaturamento dentro da Petrobras. Se ela entrou na conta do partido, entrou legalmente, mas a origem é legal. Quer dizer, então, são coisas que precisam serem desdobradas para que a gente possa ter um quadro mais, assim, de maior clareza. Hoje, eu digo para você que é muito difícil fazer qualquer previsão sobre o país, até porque, se você observar, há uma divergência do Senado com a Câmara, a Câmara aprova alguma coisa, o Senado derruba. A Câmara, hoje, na sua maioria, quer enfrentar a presidente, o Senado quer proteger. No meio disso tudo, disso tudo está o STF. Então, é um quadro extremamente preocupante que nós estamos vivendo. Eu, Modesto, particularmente, eu sou muito a favor do respeito ao voto. Eu acho que, eu entendo que o voto ele tem uma importância fundamental do sistema democrático. Eu acho que o resultado que sai da urna, ele precisa ser respeitado. Então, impeachment, afastamento, eu sou muito reticente com relação a essas coisas, a não ser que haja um fato concreto, um fato concreto, determinado, devidamente comprovado. Caso contrário, você tirar o presidente, o governador ou o prefeito porque ele é ruim, te dá o direito lá na frente de você querer manter alguém que seja bom. Claro. Não é? Então, isso não é bom. Isso chama-se ditadura. Exatamente. Isso não é bom. Você tira o ruim e depois vai querer manter o que é bom que decide a urna. Bom na tua visão, né? É. Na tua visão. Aí, o que acontece? Tem que se respeitar o resultado da urna. O dia da eleição é muito importante. Não tem que votar dizendo se não for bom, nós vamos tirar. não é assim. Até porque quatro anos não são quatro dias, né? É verdade. É, eu concordo plenamente com você. O voto tem que ser respeitado ao menos que fique provado que o voto foi emitido de forma desonesta. Hoje, o PT prega muito que o dinheiro que está na nossa conta foi depositado legalmente. Pode ser que sim, eu não estou duvidando, mas a gente tem que lembrar que eu posso te roubar aqui e lá na minha conta no banco entrou um dinheiro normal. Eu vou falar, não, o dinheiro aqui entrou normal, mas da origem. Então, isso tem que ser pesquisado, mas eu concordo com você. Voto se respeita, a menos que haja safadeza. É, sejam um fato grave, devidamente comprovado. Por exemplo, aqui em Friburgo afastaram o prefeito para não atrapalhar as investigações. Afastaram, não caçaram, afastaram, não é para não atrapalhar as investigações. E até hoje, não se tem resultado das investigações. Então, esse tipo de coisa, eu preciso entender que o dono do mandato é o povo. Se o povo escolheu, a não ser que tenha um fato determinado, concreto, devidamente apurado, com direito de defesa, aí sim, aí monta-se o processo. Caso contrário, eu digo sempre que vale a urna, a voz das urnas. Esse é um princípio da democracia. Exatamente. Agora, vamos para a nossa quitanda aqui, a nossa cidade. Vamos caminhar agora para as nossas ruas. Nós temos uma cidade hoje onde o prefeito consegue aprovar uma lei e está instituindo o estacionamento rotativo. E depois, esses mesmos vereadores que aprovaram a lei, a revolva. Será que eles não pensaram antes no que estavam fazendo? Ou resolveram pensar a sua agora? Como é que se analisa esse tipo de comportamento, hein? É o prefeito que não tem... Como é que se analisa? O prefeito, o prefeito Rogério Cabral, eu separo o administrador da pessoa. Não posso falar nada da pessoa, Rogério Cabral. Não posso. fui vereador com ele durante 12 anos e tenho o maior respeito por ele, pela família dele. Como, como administrador, eu tenho as minhas críticas. Eu entendo que o governo do Rogério é um governo de improviso, não é um governo de planejamento. Está aí o exemplo. Isso aí, você, para aprovar um negócio desse, uma concessão, você tem que ter uma bancada de vereadores totalmente, a base de sustentação do governo tem que ser afinada com o governo. Não pode ser a bancada que hoje está com o governo, amanhã, se a população pressionar, está contra o governo. E foi o que aconteceu. Os vereadores, eles querem, até conversávamos isso antes aqui do programa, na sua grande maioria, eles querem a coisa boa do governo. O que é bom do governo, todo mundo quer. Quem não gosta do que é bom? Mas não gostam de pagar também ônus, que toda administração tem. Então, o que aconteceu? Pela falta de planejamento dessa situação, votaram essa concessão em cima do encerramento do período do ano passado. e a coisa quando vai para edital, dá essa oposição sobre muito bem se mobilizar nessa situação. Contaram coisas que, porque é aquele aguador ouvir dizer, está todo mundo falando, mas a maioria das pessoas também não pegou a lei para dar uma estudada. Estão vendendo as nossas ruas, quero entrar nesse mérito, vou entrar no mérito da pressão popular em cima da Câmara. O que fizeram os vereadores? Eles foram mexer naquilo que é competência deles. O que é competência da Câmara? A Câmara pode mexer, alterar a lei orgânica do município. E eles foram lá no artigo 37, onde está escrito compete ao município, e vem tudo que é competência do município. No inciso 10, onde fala das concessões, eles acrescentaram o item A, tirando dessas concessões, a permissão para estacionamento rotativo. E com isso, inviabilizaram o avanço da lei que eles haviam aprovado. Aí, Modesto, ora onde eles foram. Foram habilidosos, foram onde eles podem mexer, na lei orgânica do município, que é a competência do poder legislativo. Aí fica a situação que eu conversei ontem até com a presidente do PMDB, a doutora Grace, e nós vamos levar uma sugestão ao presidente da Câmara, porque a nossa lei orgânica, ela foi promulgada em 1990, quer dizer, ela tem 25 anos que ela está em vigor. Nesses 25 anos, muita coisa mudou. A realidade que nós tínhamos pós-ditadura militar é outra num período já de quase 30 anos de redemocratização do país. 30 anos de redemocratização do país. Então, a lei orgânica que foi montada lá em 1990, ela precisa ser de uma revisão para os tempos atuais. Então, a proposta nossa do PMDB é que a próxima legislatura seja uma legislatura no seu primeiro ano revisora da lei orgânica do município. para que o eleitor, quando for votar ano que vem, saber o que está fazendo. Ao eleger o seu vereador, ele está elegendo também aquele que vai fazer a reforma da lei orgânica do município, já com a sociedade muito mais organizada do que estava lá em 1989, que culminou com a lei em 1990. Porque até então, Modesto, existia uma lei orgânica para todos os municípios do Brasil. Era chamada Lei Orgânica dos Municípios. A partir do advento da Constituição de 1988, cada município pôde ter sua lei orgânica. E nós entendemos que passado um quarto de século, o PMDB de Friburgo entende dessa forma, está mais do que na hora de se fazer uma revisão nessa lei orgânica. Um ano é suficiente, mas o eleitor tem que saber o eleitor vai saber que ele está elegendo o vereador que é e que será o revisor da lei orgânica do município. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, um retorno com essa conversa nossa com o Jorge Carvalho, que conhece como ninguém as mazelas e as virtudes também da nossa política. Tem os dois lados, tem as mazelas e tem as virtudes. Voltamos já. pode espalhar aos quatro cantos, Friburgo tem um novo restaurante, a que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. e escolhemos o melhor lugar do mundo, o Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema, o restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos, a Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante, onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Além de ser a melhor botique de carnes da região, a RD tem produtos para tornar o seu dia a dia mais prático. Medalhão de frango e peito de peru, confira a receita no Clube da Cozinha. RD Botique de Carnes no final da Via Expressa, 25264385. A Consultare Telecom é a sua melhor opção em internet empresarial. Trabalhamos com um portfólio de produtos especiais pensados para atender os objetivos diários de seu negócio. Com uma completa linha Wi-Fi de alta potência, solucionamos suas necessidades em dó ao dó, mantendo um alto desempenho de conexão. Solicite a visita de um de nossos técnicos especializados. Consultare Telecom, conexão e integração aliadas ao seu desenvolvimento. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Marouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando conversando com Jorge sobre esse momento político. Jorge, eu lembro, você foi eleito em, acho que, 89, não foi? 92. Em 89, você foi secretário de Educação. Você passou de 92 lá há 12 ou 16 anos na Câmara. É, eu fiquei até 2011, alguns períodos fora, mas, na realidade, participei de cinco mandatos. Uma das características que a gente viu em você, eu, particularmente, já falei isso para você, já falei aqui, ao vivo, eu considero o Jorge Carvalho em termos de atuação regimental em saber lidar com os meandros da legislação dentro da Câmara Municipal, para mim, ele foi o que eu melhor ouvir fazer isso em Nova Friborgo. Em termos de vereador dentro da Câmara, é o, para mim, o melhor que eu vi. Você acabou dando exemplo aí, falando sobre a lei orgânica. Então, você conhece bem a situação. Uma das coisas que eu observei sempre, você sempre tinha o seu lado. você entrou, na época, apoiando o Paulo Azevedo, quando o Paulo Azevedo esteve em Maúl, no final dos anos 90, você estava com ele, depois você esteve na oposição, você se manteve na oposição. Você sempre esteve lado. E uma coisa que me incomoda é quando você, eu chamo de comportamento Nezinho do Jeg, né? Os mais novos, não lembro, mas teve uma novela nos anos 80, chamada A Bem Amado. E lá tinha um personagem chamado Nezinho do Jeg, que de manhã elogiava o prefeito Odorico Paraguaçu. Chegava a tarde, tomava uns goró e xingava o prefeito Odorico Paraguaçu. Ou seja, você não ter lado, é ter o lado da conveniência. A gente observa, infelizmente, isso de uma forma um pouco comum hoje, como você disse. É governo, mas não é governo. Como é da população? Será que quem faz isso... A população gosta disso. Será que se gosta? Gosta. Tanto gosta que esses vereadores que não têm posição são constantemente reeleitos. A população não se preocupa com essa situação, não. Eu sou desse tempo. Eu entendo que você, o eleitor, tem que te identificar. Ora, se eu fui para a rua, você é candidato a prefeito, Modesto, eu sou candidato a vereador. Eu fui para o palanque com você. Nós fomos pedir voto. Nós andamos o município todinho. Aí chega o resultado da eleição. Você perdeu. Eu me elegi. Eu sou vereador, você não é prefeito. No dia seguinte, eu vou estar com outro prefeito, com o qual eu não andei a cidade, que eu não sei qual é a proposta dele, que eu não fiz campanha para ele. O povo votou em mim porque eu estava na sua campanha. Eu preciso ser oposição àquele prefeito. Mas não oposição radical. Você tem que manter a postura com a qual você fez sua campanha. Eu digo que, na maioria das vezes, os prefeitos não conseguem uma base aliada. Eles conseguem uma base alugada. Porque aliado dele é o que foi eleito com ele. Aquele é o aliado dele. Na maioria das vezes, esse aliado também dá uma... no cravo, dá uma ferradura. Então, não há mais na política aquela questão que nós tínhamos aqui em Friburgo. A identificação de quem era quem. Por exemplo, vou citar, fui vereador com eles. Reinaldo Rodrigues, Gilberto Salarini, você olhava para eles, sabiam que eles eram vereadores que apoiavam o doutor Heródoto. Você olhava do outro lado, você tinha o Jorge Muniz, tinha o Rogério Barroso, o Sebastião Pacheco, que apoiavam o Paulo. Que eram um oriundos da Arena e outros do MDB. Então, você tinha aquela posição. Hoje, você não sabe. Se você me perguntar, olha que eu milito na política, se você me perguntar, qual é a base, quais são os vereadores da base do governo? Sinceramente, eu não sei dizer. eu não sei dizer quais são os vereadores da base. Porque você olha uma votação, aquilo que você falou, a questão do Zezinho, do Zezinho do JEG. Uma hora é uma coisa, de tarde já é outra, completamente diferente. Então, isso, o eleitor já não está levando mais em consideração. Está votando mais na pessoa. E isso não é bom para a política. Não é bom para a política. Porque deixa-se de ter programas, você observa o seguinte, os últimos prefeitos que marcaram as suas administrações em Friburgo são do século passado. Desse século, você não vê ninguém que tenha registrado, marcado sua posição como administrador. Se você for buscar lá no século passado, você vai ter Feliciano, Amâncio, Pró-Palencar, Dr. Heródo, Paulo, marcaram a administração. Hoje, você não tem lideranças. Esse tipo, esse tipo de, de falta de ideal na política também não está criando líderes. Quais são os nomes que se falam para a eleição do ano que vem? Quem é aquele que está aí mexendo com você, eleitor, chamando a sua atenção para a eleição do ano que vem? Não tem. Vamos falar agora de uma outra particularidade. Na nossa cidade, nós tivemos o privilégio de eleger dois deputados, um federal e estadual, ambos do mesmo partido, Glauber Braga e Anderson Nogueira. Você viu o comentário que eu fiz sobre a obra ali da Beira do Rio. O que a gente observa... O prefeito mora ali pertinho. Mora ali pertinho. Ele mora ali perto. Ele vê aquilo todo dia da janela. O que a gente observa tem horas, quem a gente vê os nossos representantes, por sinal, o Glauber Braga está sendo bem avaliado lá em Brasília. O site Congresso em Foco, os jornalistas, semana passada, fizeram a votação considerar o Glauber Braga entre os dez mais atuantes deputados lá em Brasília. E a gente acha ótimo. A gente tem um friburguense tão bem avaliado lá em Brasília. E a gente sabe que o Anderson Nogueira também é na Semelha Legislativa e tem mostrado lá seu trabalho. Mas tem hora que eles são tão paroquiais nas relações deles, eles parecem que têm uma morbidez ou algum tipo de problema que eu acho que eles devem dormir e acordar pensando em Rogério Cabral. Você não acha que... Não fica parecendo que eles não conseguiram deglutir a derrota passada, porque eu nunca vi. O Anderson Nogueira, principalmente o Anderson Nogueira, querendo bater no prefeito, querendo bater no prefeito, será que isso é alguma... digamos, algum sentimento aí de pós-eleitoral? A função deles é uma oitava acima, né? Se nós formos aí usar uma linguagem musical, se foram eleitos e brilhantemente eleitos, deputado federal e deputado estadual tem que ter uma visão macro da situação, né? Para isso você tem... Para as coisas locais você tem uma Câmara Municipal e ali dentro da Câmara existem vereadores da composição política, da composição política tanto do deputado estadual como do deputado federal. E esses vereadores podem fazer esse trabalho tranquilamente. A atuação deles, a visão deles, tem que ser é uma visão mais abrangente, né? É o que você falou. Seria muito mais interessante se o deputado estadual estivesse cobrando a realização dessa obra que é convênio, essa obra do Rio Santo Antônio, ali próximo à Igreja de São Francisco, que é um convênio da prefeitura com o governo do Estado. Seria muito mais interessante. E o deputado federal cobrando as coisas que, por exemplo, nós temos uma, senhor deputado, nós temos uma situação aqui em Friburgo que é crítica e está na sua alçada, que é a questão dos Correios. A população reclama muito das correspondências que não chegam quando chegam já com datas vencidas. Mas esse tipo de coisa, a empresa brasileira de Correios e Telegrafos, ela fica ao lado do Congresso Nacional, lá em Brasília. Isso é um tipo de coisa que o deputado pode resolver. ser o agente e levar a insatisfação da população friburguense com o trabalho dos Correios aqui na nossa cidade com essa questão de atraso de correspondência. Estou dando um exemplo e tem outras coisas. Quer dizer, então, para cuidar do prefeito Rogério Cabral tem 21 vereadores, alguns para defender e outros para fazer oposição. Eu acho que quando você tem um mandato acima daquilo que é a dimensão local, você tem que se vestir desse mandato. E se o deputado está tendo essa avaliação que você coloca pela imprensa que cobre a Câmara dos Deputados, isso é importante. Ele precisa aproveitar esse prestígio e transformar esse prestígio em realizações, não só para Friburgo, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro, porque ele teve aqui metade dos votos que o elegeram. Então ele tem responsabilidade aqui com a nossa cidade, mas tem também com todo o Estado. Então eu vejo dessa maneira, cada um tem uma forma de atuar, mas são representantes do município, saíram vencedores da última eleição, tem aí potencial para concorrer às eleições municipais, agora tem que dizer qual é o quadro que eu sou, estou hoje deputado federal, deputado estadual, mas eu sou pré-candidato a prefeito. Chega e coloca. Não pode isso, a doutora Grecia se colocou como pré-candidata à prefeita pelo PMDB. Isso não quer dizer que ela é a candidata, até porque não tem convenção ainda, no período de convenções partidárias, não está aberto ainda, mas há uma pré-candidata. O doutor Renato Abirrano, segundo eu soube, teria pretensões também. Ele falou sentado aqui. pretensões a concorrer à prefeita. Também seria o pré-candidato para o PMDB, mas eu soube que ele está de saída do partido. Ele me disse isso, que vai pedir que eu saí, que provavelmente sairia. no partido, então é uma decisão dele, são coisas que... Mas são pessoas que estão se colocando. Você já vai montando o quadro. Eu acho, até em um período eu fiquei analisando, pela administração que o prefeito Rogério Cabral vem fazendo, eu cheguei a pensar que ele não seria candidato. Porque a administração dele não está avançando para que ele venha pedir voto novamente. Isso é a minha opinião. Opinião que eu faço analisando o quadro político. No entanto, estou sabendo que ele é... vai tentar a reeleição. Então, temos já dois nomes. Aí, prefeito e a vice-prefeita que está com o seu nome como pré-candidata do PMDB. Vamos ver se aparecem os outros para que esse tabuleiro seja montado e a população, o eleitor, possa, com o tempo, avaliar o que é melhor para a nossa cidade. Eu estou falando aí, sabe que todos os dois, um deles é, cria aqui da TV Zoom, Anderson Nogueira, eu espero muito dele, porque ele tem demonstrado uma capacidade política muito interessante, já falei com ele, mas eu acho que, na hora que ele resolve ser vereador de novo, carro de som na rua, ontem eu fui parado quarta-feira por uns garotos querendo que eu assinasse um documento, falei, mas vem cá, mas vocês trabalham com quem? Ah, não, nós somos independentes. Eu falei, mas independente, mas tem uma praga ali do deputado Anderson Nogueira. Ah, é, trabalhamos com ele. Deputado, pelo amor de Deus, deputado. Então, não é tão independente assim? Pelo amor de Deus, deputado, você é nosso representante na lege. Não é para ter comportamento de vereador, não, vereador do partido dele já tem na Câmara. Nós queremos mais de vocês e vocês podem dar mais a gente porque a gente sabe que vocês dois têm competência para isso. Eu fico muito orgulhoso quando eu vi o nome do Glauber Baird entre os dez maiores. Nós estamos falando de 513 deputados e ele está entre os dez maiores. Isso é um orgulho para a gente. Então, eles têm que valorizar esse belo trabalho que eles estão fazendo. Não é vir para Friburgo, botar banquinha na praça, assinaturazinha aqui, deixa isso para os vereadores, meu Deus. Eu falo isso com, lamentando, porque eu gosto muito do Anderson, é um garoto que a gente aprendeu a ter um carinho para o Elisar Nade e eu não quero que ele saia de uma boa, de um bom caminho na política. Pense mais alto, deputado. Faz isso. Você é bom demais para ficar pensando. Você já foi vereador, hoje você não é mais, você é deputado. Ande e pense como deputado, pelo amor de Deus. A gente precisa de você atuando forte junto com o governo do Estado. deixe os vereadores cuidar do estacionamento rotativo Friburgo. Para mim, é o que eu acho que é importante. Você estava falando, está na hora do intervalo, já fizeram sinal para mim. Na volta, vamos falar um pouquinho mais sobre adivinhações. Voltamos já. A Estam Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Estam. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Estam em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Estam, a confiança é o nosso segredo. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Vaz acoplado R$ 218,90. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 264,90. Churrasqueira completa a partir de R$ 599,00. Tubo 100 milímetros por apenas R$ 49,90. O Varejão tem a maior variedade de pisos da região. Material para pintura em geral além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Para baixar o aplicativo da TV Zoom entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar 24 horas por dia. No ícone vídeos você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão envie você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos retornando agora querendo que o nosso convidado não tenha muito mais tempo são mais 10 minutos só precisa da sua capacidade de síntese que é boa. De síntese. Vamos lá o Pantera do Perici nosso amigo Pantera que está com a gente aproveito para agradecer a nossa equipe que está aqui comigo hoje meu querido amigo e irmão Padua está lá em cima a minha irmã Sueli o Noé Tardem Feliz e Aguidorm está um probleminha ele passou muito bem hoje porque a janta dele onde foi coxa sob coxa o Flamengo dele levou uma cipoada lá em Brasília mas é gente boa ele me perguntou se eu estava feliz hoje eu disse que estava e não gostou não e o amigo Pantera sempre com a gente o Pantera quer saber o seguinte o que você é a oposição que vota na situação situação que vota na oposição o que você pode esperar de estar falando da Câmara olha é muito complicado isso aquilo que eu falei anteriormente você não sabe identificar quem compõe a base de sustentação do governo a oposição tem lá os vereadores firmes na sua atuação quatro ou cinco mas a base de sustentação do governo é bem complicado de você identificar você vê já teve líder do governo votando contra o governo então complicado é realmente o prefeito não está sendo feliz com a base dele não eu não sei se falta conversa o que falta aí porque o apoio não apoia não pode ter uma base que está de manhã não pode servir a dois senhores está lá na bíblia eu particularmente não gosto desse tipo de comportamento também não eu gosto de ver que a pessoa tem uma posição porque tem hora que o discurso o discurso às vezes e de certa forma agride a gente porque a gente sabe que não é não é aquilo pode ter um discurso de maior outro detalhe claro que eu não estou generalizando mas tem uns lá que tem que rever os seus conceitos grande Chico Abdala você conhece bem conheço bem foi meu vizinho na general foi seu vizinho lá a gente vê no facebook Chico está viajando à vontade faz muito bem você está certo ele é nosso prefeito de Vila Nova lá a oposição não briga com ele ele está mandando um abraço para você muito obrigado ele está perguntando sua posição a respeito do governo municipal você já disse que você acha está perguntando se Grace é candidata do PMDB você disse que ela é pré-candidata pré-candidata está mandando um abraço para o Modesto e para você grande Chico grande Chico Chico é gente boa a Sandra é uma santa é né Chico é farmenguista acho que não acho que é acho que é será que Chico é farmenguista será que também está está engasgado com a coxa se engasgou com a coxa ontem imagine o galo domingo tem um galo galo inteiro galo inteiro vai ser complicado grande Russo de Carvalho nosso amigo Russo de Alaria abração para o Russo ele está dizendo que você foi um grande secretário de educação e um grande vereador está mandando um abraço para o Modesto e para todo o pessoal da Zoom está mandando um abraço também para os funcionários da emergência do Raul Sertã e ao doutor Fernando pelo bom atendimento certamente ia atender alguém aí ou o próprio Russo alguém ligado a ele e está parabenizando mandando um abraço para os funcionários da emergência do Raul Sertã e ao doutor Fernando ele não disse o sobrenome Deusa Serafim você conhece bem também conheço colega professora ela está dizendo o seguinte da Dama Boa Noite ao Jorge está parabenizando modesto trazê-lo aqui ao programa novamente esse grande professor ao programa espero que você venha como candidato disse que o Novo Futebol precisa de você está mandando um abração para mim e outro para você eu sei que a Deusa não é a primeira vez que ela te é uma grande grande colega de profissão essa profissão que todo mundo diz que é importante né mas é só no papel né na campanha política a minha esposa foi professora há 37 anos eu lembro como ela sofria primeiro como diz o nosso Raimundão o falecido Chico Anís salário é e hoje ainda tem um risco antigamente você foi professor mais tempo o professor pelo menos era respeitado em sala de aula hoje não muito respeitado hoje está sendo agredido por aluno por pai de aluno que eu sei o negócio hoje ser professor nos dias de hoje realmente está muito difícil além de ganhar pouco quando você chamava o pai do aluno ao colégio você sabia que ia ter ali um aliado para corrigir a situação que a criança passava naquele momento hoje coisa complicada você chama e logo tem a maioria das vezes a ameaça de não vou ao conselho tutelar quando uma ameaça te dá uns tapas então complicado nossa querida amiga Jane do PLC boa noite modéstia está junto comigo nessa aula ali de perto de São Bento essa eu vou continuar cobrando ao prefeito Rogério Cabral e ao deputado Anderson Nogueira que me tragam posições oficiais do governo do estado e do governo municipal por que aquela aula está parada está dizendo com a sua experiência política o que você acha da Câmara e do governo atual do governo atual você já falou e da Câmara a Câmara é essa situação que nós já debatemos aqui não há um posicionamento efetivo você não consegue ver outro dia fiquei sabendo que eles levaram uma hora e meia discutindo um voto de congratulações quer dizer isso é brincadeira você não pode levar uma hora e meia discutindo um voto de congratulações numa sessão de uma cidade que tem problemas sérios na saúde tem problemas na educação tem problemas na mobilidade urbana tem uma série de problemas que um voto de congratulações não pode estar acima disso está parabenizando os aniversários antes do mês gosto do seu jeito transparente verdadeiro ela está dizendo que eu acho que essa obra só sai no ano que vem eu agora estou naquela do só acardito vendo eu só acredito quando eu ver ela pronta mas vou continuar falando pelo menos enquanto eu estiver aqui eu vou falar quem sabe a situação ali tem quase 10 anos é, aquilo foi a tragédia de 2007 já tem mais de 8 quase 10 está dizendo que tem muito rato na rua dela está pedindo ajuda hoje o grande problema do Brasil nós temos dois tipos de ratos sobrando no Brasil são os ratos na boca dos bueiros e os ratos que a lava jato está atrás Maria Elzana de São Geraldo grande Maria Elzana também se conhece bem grande Maria Elzana um abração para você Maria Elzana então manda um abraço para você obrigado gente boa vem fazendo um bom trabalho também na televisão é verdade Joel de São Martins Joel de São Martins vem comigo aqui esses dias Joel vereador foi vereador com você foi está mandando um abraço para você para todos os telespectadores é você ele veio aqui no programa esses dias disse para mim que quer você voltar a ser vereador o grande problema dessa câmara que ela faz essas coisas acaba estimulando muita gente a querer voltar é verdade Marquinhos Bombeiros eu estive ontem com Marquinhos gente boa ele e a esposa dele são pessoas da primeira linha está mandando um abraço para o Modesto e ao Jorge Carvalho ele está dizendo que se você pudesse voltar no tempo como vereador e secretário de educação o que você faria? como secretário de educação? eu acho que eu fiz o que foi possível naquela época e um pouquinho mais porque nós tínhamos 10 mil crianças fora da escola conseguimos colocar todas elas estudando e ainda implantamos um plano de cargos e salários aos professores profissionais da educação que foram extremamente valorizados eu cheguei a deixar o piso salarial quando eu saí Modesto e Marquinhos quase em 5 salários mínimos o piso ou isso seria alguma coisa em torno de mais de 3 mil reais mais de 3 mil reais então eu acho eu entendo que como secretário eu fiz um pouco mais do que foi possível naquela época lógico com o apoio do prefeito Paulo Azevedo e com relação ao mandato de vereador principalmente quando eu fui presidente da Câmara eu entendo que nós falhamos na questão da concessão do serviço de água não na concessão em si mas de não ter feito uma análise melhor do contrato e do edital porque nós quando autorizamos a concessão e está lá na lei a tarifa é a tarifa sedai do interior a exemplo do município de Bom Jardim isso está na lei e depois do edital não constou esse item não foi e eu acho que aí nós comemos mosca nós vereadores à época deveríamos ter batido nessa tecla porque a tarifa ficou tarifa sedai do interior não hidrometrada e aí ela não tinha ela não tinha um limite e então entendo que foi uma falha nossa e se eu pudesse voltar ao tempo eu iria interpelar judicialmente a licitação e a assinatura do contrato para corrigir essa falha ele está você tem que responder rapidamente que eu só tenho mais dois minutos ele está dizendo que se você fosse prefeito de Fisburgo quais seriam cinco prioridades a fazer de imediato não vale dizer saúde, educação não redução do número de secretarias no máximo dez secretarias estava no meu programa de governo a criação de três subprefeituras conselheiro Olaria e Cônigo Lumiar e São Pedro e a descentralização da questão da saúde descentralizar para que para que tudo não caia em cima do hospital Sertã ou em cima da UPA você tem que ter unidades funcionando nos bairros e nos distritos para que o hospital e a unidade pronto-atendimento sejam puramente emergenciais Ele está querendo dizer que se você pudesse dar uma sugestão em um conselho pudesse dar um conselho ao prefeito e aos vereadores qual seria? Tem que ser rápido ao prefeito esse reduzir o número de secretarias não precisa mais do que dez secretarias e aos vereadores procurarem saber direitinho o que estão votando para não ter que voltar atrás conforme fizeram bem estamos chegando ao final quero agradecer a você que está do outro lado da telinha por essa generosidade sempre presente aqui inclusive nas participações e claro o Jorge Carvalho que a gente sempre fala quando ele vem ao programa o programa cria a densidade porque realmente ele sabe do que está falando obrigado Jorge por mais uma vez por estar aqui comigo eu que agradeço Modesto agradeço a todos os amigos aqui da TV Zoom que sempre me recebem muito bem desejo a todos uma boa noite um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade se Deus quiser bem eu vou deixar para vocês esse pensamento quem disse esse pensamento foi o Henry Jensen um jornalista e escritor francês ele disse o seguinte dê o Saara a um tecnocrata e em cinco anos o deserto estará importando areia todo mundo sabe que o Saara é o maior deserto do mundo ele está dizendo o seguinte dê o Saara a um tecnocrata e em cinco anos o deserto estará importando areia por que eu estou falando isso? isso é para você vereador para o deputado Anderson Nogueira que acha que o estacionamento rotativo tem que ser explorado pela prefeitura faça isso quem pensa assim realmente não conhece nada de gestão não entende dê para um tecnocrata tomar conta do estacionamento e ver onde vai parar voltamos se Deus quiser na próxima semana e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti